Fala galerinha do mal! E aí galera, quanto tempo chovendo né galera, tá foda de sair com a moto, a moto tá suja pra caralho Vamo que vamo A motinha tá andando demais, meu Deus Olha ali, buscador na patroa Também eu tava sem gravar galera, porque o suporte aqui que eu fiz aqui da câmera não deu certo, tive que fazer outro Fiz um provisório aqui, acho que agora vai ficar de boa Vamo ver, pneu tá frio, tá bom de sair de casa, moto tá esquentando ainda, 60, 70 graus Vamo embora, tem que comprar um chinelo pra mim também E aí E aí E aí E aí Freno demais! Troquei a pastilha traseira galera, tava no osso Botei a nova atrás, pastilha boa cara, surpreendido, freia bem Não é uma pastilha que fode o disco, tá gravando? Tá gravando Não é uma pastilha que fode o disco, pelo contrário Pra apreciar o disco, porque ela é de carbono né, então é gris de menos Ela é Kevlar e carbono Eu ainda não tocado um pouco mais forte, tô atrasado pra variar Tô 20 minutos atrasado A gente vai no limite sem poder botar a nossa vida em risco né Não dá seta não, vai que vai neguinho, cês tão vendo aí Seta pra quê? Porra, tá vendo não o caralho? Porra Cês viram né? Filha da puta fazendo merda Deve que tá doidão Vai pelo canto, porra Pô, o outro quer entrar mas não deixa ninguém ir É galera, Rio de Janeiro o povo não sabe dirigir, carnaval tá aí Cê vê que Cê vê que a pilotagem é totalmente defensiva galera O tempo todo Vê que esse povo não sabe dirigir realmente Olha o outro, ó Complicado A gente quer andar um pouco mais forte Não consegue Tem como que a gente não sabe se o cara vai jogar ou não vai, meu irmão Tá aqui ó Taxista ó Vai ou não vai filho Complicado galera Tem que... Tem que... Você dirige aqui pra 34 O tempo todo Mãozinha na... No freio Sem... Sem ficar nervoso Sempre o tempo todo Tentando... É... Antecipar O que os caras vão fazer Que a gente dá aquela deitada bonita na curva Chama no grau Barulhinho de túnel Olhadinha pro lado Ver se não vai ter nada Sempre ligado Ó Bota a seta não Ó Setinha tio Setinha Tem que adivinhar que o filho da puta vai fazer Aqui a radazinha 70 Dá uma segurada E vamo que vamo Atividade galera Atividade Na pilotagem A gente tem que ter a consciência A gente não pode ser maluco A gente vai aonde que dá Onde que não dá A gente segura mesmo A gente não tem o... Tem porque a gente querer forçar uma situação Se o corredor tá pequeno Espera meu irmão Segura aqui Eu podia tá forçando aqui Mas eu sei que aqui tem um ponto de ônibus Aí esse cara aqui vai ficar nervoso Porque o ônibus para aqui do lado Então meu irmão Tem que antecipar Tem que saber aonde que você pode acelerar Ó Sem seta Bozinejinha O cara viu Tá errado Não botou certo Mas viu Segura na redução Segura mais uma O cara não bota certo E a gente tem que adivinhar que o filho da puta vai entrar Ó É isso aí galera É isso aí Tá gravando? Tá gravando Ó o ônibus fazendo merda É foada galera Final de ano tá aí Final de ano Começo de ano Tá aí carnaval Dá uma olhadinha Vou fazer uma mandalinha aqui de leve Ver se não tem guarda aqui É isso aí Vou ficando por aqui galera Se inscreva no canal Clique em gostei Atividade Antecipação Consciência Sempre Tá um pouco apressado Evite acidente Valeu galera Um abraço Fui Ribeiro RJ Inscreva no canal aí